Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, ação e reação, decisão do Supremo Tribunal Federal descriminalizando o porte de maconha para as pessoas poderem consumir uma quantidade exata, determinada, amanhã eles vão decidir qual é a quantidade, enfim, e a reação já do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que essa decisão, esse debate deveria ter acontecido no âmbito do Poder Legislativo. Beraldo, suas impressões? A dúvida quanto a isso, Caniato, não me parece haver dúvida de que é o Legislativo que deve decidir sobre isso, mas vossas excelências entenderam de outra forma. Bom, boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Mota, e a nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos no Ziz, mesmo nessas noites onde a gente fica inquieto, sem entender como são definidas as prioridades no Brasil. Quantos casos nós conhecemos, nossos ou de pessoas próximas, que lidam com a justiça tentando uma decisão por muitos anos, décadas, sem que a justiça chegue a uma conclusão, se sim ou se não, se tem direito ou se não tem, se é culpado ou se é vítima da culpa de outro. O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para priorizar a agilidade da justiça? O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal para rever a dinâmica de uma justiça lenta, como eu disse, mas que custa mais de 120 bilhões de reais todos os anos a nós, a sociedade brasileira. O que está fazendo o Supremo Tribunal Federal diante de um volume absurdo de disputas tributárias que lotam os tribunais do Brasil afora, colocando o contribuinte na posição humilhante de ter que lutar por décadas para ter o seu direito de pagar impostos corretamente, de não ser obrigado a pagar aquilo que ele não deve para que no final do trabalho do judiciário lhe seja entregue um precatório que sabe-se lá quando será pago. Mas as pautas que são urgentes para o Supremo Tribunal Federal não são essas. As pautas urgentes para o Supremo Tribunal Federal são a liberação da maconha, são as terras indígenas, apesar de estar expresso na Constituição, qual é o marco que deve ser considerado e tantas outras pautas de costumes que não lhe cabem decidir. Mas ele vai adiante, ele quer o protagonismo, ele quer brilhar adiante nas câmeras da TV Justiça, quer cantar evidências com a juventude, porque eles são muito populares, eles são muito legais. É isso que a gente espera do nosso Supremo Tribunal Federal? Bom, eu não sei, Caniato, mas não é o Supremo Tribunal Federal que eu quero para o meu país. Eu que tive referências de um Supremo Tribunal Federal aonde atuaram figuras absolutamente brilhantes e anônimas. Bilac Pinto, meu avô, Adalto Lúcio Cardoso, Oscar Dias Correia, que dirigiu seu Opala pelas cidades sem ninguém dar bola a ele. Aliomar Balieiro, tantas pessoas brilhantes que passaram por essa corte, mas que foram substituídas por esses ministros que aí estão se ocupando da maconha da galera. Realmente é muito frustrante.